Olha lá, é isso que pode acontecer agora. Olha lá, morreu! Postão vezes 10, cara! Meu Deus do céu! Caraca, mano! Que que eu, que que eu falo, galera! Aqui é o Abut. E no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês. Warmate.io Comecei com uma kill muito boa, mano. Matei o gigantão. Peguei toda a massa dele. E estou aqui já em 52º lugar. Que pena que eu não estava com nenhuma poção fodona aí pra eu correr assim rapidão. Mas consegui fazer uma kill maneirona. E agora, mano? Agora é só vir tentar matar o máximo de gigantonas possíveis. Tentar pegar, vamos ver, 4 milhões. Mais de 4 milhões de massa pra entrar lá quase em primeiro lugar. Chegar em primeiro lugar. E aí fazer uma gameplay maneirona, mano. Vou tentar sair daqui que eu estou meio que encurralado. Vamos seguindo aqui. Ih, rapaz. Aqui é um lugar meio arriscado. Meu Deus do céu! Eu gigantei asca, velho! Vamos pegar. Estou postão vez 5. Vou pegar toda a massa dele. Peguei o lado errado, como sempre. O lado de lá tem mais massa. Não adianta vir pra cá, senão eu vou morrer. Mas beleza. Consegui pegar bastante massa. Estou em 28º lugar. Nossa, meu gigantesco, mano. Mas pelo jeito, eu... Oh, tem uma poção vez 10 aqui. Eu não fui circular não, eu fui. Que é eu. Ai, rapaz. Nossa, mano. Que sorte que era eu. Deixa eu matar... Ih, cara. Eu vacilei por ter matado esse gigantão aqui, cara. Pra cá. Eu vou subir ali pra ver se eu estou circulado, porque... Não quero, realmente não. Eita, olha que massa, cara. Realmente eu não quero ser circulado agora. Pelo jeito, morreu uma gigantona aqui, velho. Eu estava perdendo a massa dela. Calma aí, mano. 19º lugar. Crescendo rapidão. Eu estou feliz, velho. Ó, tem um monte de massa aqui. Ah, meu Deus. Eu não estou com poção. Nossa, velho. Mano, vocês viram... Parece um pequenininho na minha frente. Se eu não tivesse dado aquela viradinha, eu tinha morrido. 20º lugar. 559 mil pontos. E eu não vou vir ali, porque eu não estou querendo morrer. Um salve pro Abey Abut. Ó, o cara com o mesmo nome que eu ali. Muito obrigado aí por usar a tag Abey e compartilhar aí o can do nosso canal. Muito feliz com isso. E como agradecimento, eu vou tentar chegar aí em primeiro lugar hoje nesse vídeo. Ó, o Abey Abut ali em cima. Mano, tá difícil sair daqui, hein. Tentar partir pra cá. Ó, um pequenininho ali, ó. Espertão. Espertão. Vixe, galera. Ah, não, mano. Eu estou muito ferrado, cara. Faz a curva, mano. Ih, vou morrer. Vou morrer. Caraca, velho. Vamos voltar pelo mesmo caminho. O que que aconteceu? Não, rapagote. Você não vai me matar, não, meu amiguinho. Eu que vou te matar desse jeito. Caraca, mano. Faz a curva aqui, mano. E você, meu amiguinho? Caraca, eu preciso pegar aquela poção da virada, senão eu vou me ferrar. Caraca, velho. Nossa, velho. Nossa, mano. Ah, é a Belucas, velho. Eu acho que é a Belucas o nome dele, hein. É a Belucas. Desculpa, cara. É a Belucas, mano. Não dá pra gente batalhar. Não, cara. Nem que você queira. Não. Sai. Valeu aí por usar a tag a B. Aí o AB Esparta morreu. Vamos pegar a massa do AB que morreu aqui. Tava quase querendo matar o AB Lucas ali, velho. Caraca, mano. Olha isso, mano. Ó, vou ter que virar aqui. Morreu a Belucas. Boa, Belucas, mano. Você não quis batalhar comigo. E agora você morreu, cara. Vou pegar toda essa massa aqui com poção vezes dois, mano. Vamos pegar um monte de massa e borra o outro. Meu Deus do céu. Faz a curva. Décimo sexto lugar. Que pena que chegou o gigantão ali pra pegar a massa que tinha faltado, mano. Décimo sexto lugar. Usando aí a tag a B. E se você não usa a tag a B, nunca se esqueça. Não se esqueça, cara. Coloca igual o meu nome. Desse jeito que tá aparecendo aqui embaixo. Igual aqui o nosso amiguinho Matthew. A B e o teu nick. Isso aí vai dizer que você é do clã a B. A B não mata a B. A B só ajuda a B. Pra deixar aí a gameplay mais massa, o jogo mais massa. Seja aí do clã a B. Caraca, velho. Esses caras são espertão demais, velho. Será que eu consigo circular todos esses gigantões aqui? O problema de circular eles é que eu vou ficar um tempão rodopado. Cripeando neles aqui. E, mano. Morreu o gigantão. Vamos pegar tudo. Ah, não, velho. Você vai me atrapalhar. Vou conseguir circular todo mundo, velho. Olha isso. Circulei, velho. Ih, rapaz. Nossa Senhora. Não, mano. Sai daqui, mano. Mano. Circulei uns 30 caras aqui, velho. Vou fazer os caras se apertar. Só que, mano. Eu vou ficar muito tempo aqui. Eu não quero ficar 3 horas aqui, circulando, tentando circular os caras. Tentando matar os caras circulando. Fica vendo, galera. Se bem que não é tão grande assim o círculo, né? E o segredo quando você tá circulando um gigantão, é você tentar ficar correndo. Quando você fica correndo, a tua minhoca vai diminuindo. Vai fechando o círculo. Deixa eu pegar a poção vezes 10 aqui. Vai ver o nosso biguinho morre. A minhoca vai fechando o círculo. E você vai apertando o cara. O maior cuidado... Olha lá. É isso que pode acontecer agora. Olha lá. Morreu. Poção vezes 10, cara. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Eu vou crescer muito. Acabou. Eu consegui crescer muito com a poção vezes 10. Mas não foi tanto assim. Ah, mano. Não. Beleza. Consegui crescer muito. Tô em 13º lugar. 1 milhão de pontos, velho. Caraca, velho. Cresci demais, mano. Que jogada, velho. Que jogada, cara. Deixa eu tentar vazar daqui pra nenhuma outra minhoca me circular. 12º lugar. 1 milhão e 142 mil pontos. Fiz uma jogada excelente, cara. Mano. Galera, é o seguinte, velho. Quem assistiu o vídeo até aqui... Quem assistiu o vídeo até aqui... Comenta aí embaixo nos comentários... Melhor jogada. Por quê? Mano, eu fiz a melhor jogada, velho. Jogada perfeita. Consegui circular 3 ou 2. Matei os caras. E consegui toda a massa deles. Então comenta aí embaixo nos comentários... Melhor jogada. Fechou? Pra eu saber aí que você assistiu o vídeo até aqui. Um salve aí pro AB Esparta. Foi 11º lugar. Morreu. Eu fiquei só vendo, galera. Eu fiquei só observando esse gigantão morrer. Vou pegar toda a massa dele com a nossa poção vezes 2. Ó, já veio um viado aqui. Sempre aparece um cara... É... Ignorante, não. Um cara que... Um furtador de massa, né? O cara que quer roubar a massa de todo mundo. E morreu, velho. Moço. Ó, só aquele pequenininho vai conseguir pegar bem mais massa que eu. Ou não, né? Nossa, eu tava em 11º, agora eu já tô em 10º. O cara bateu ali. Ó, um salve pra AB Juju. Nossa, mano. Tá morrendo muita gente. Tá morrendo muita minhoca. Se eu pegar mais um pouquinho de massa, eu já consigo entrar no ranking. Nossa, velho. Olha isso. Velho, não sei nem o que eu faço aqui. Tanta massa que tem. 12º lugar. Beleza. Morreu ali. Os caras tão tudo morrendo, velho. Mano, muita massa. Vamos chegar em 10º lugar? Vamos chegar em 10º lugar, mano? Olha isso, velho. Olha o tanto de massa. Sai daqui, meu amigo. Isso aqui é o quê? Mano, tá muito difícil entrar no ranking, cara. Nossa, tem muita minhoca gigantesca. Olha, morreu outra aqui, velho. Vou aproveitar o finalzinho da posição 1x2. Já faz a curva aqui e vem pegar toda essa massa aqui. Parece bastante, mas é pouquinho, velho. Nossa, velho. Olha isso, mano. 1x5. Agora eu tenho que ir para 10º lugar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Demorando demais pegar esse 10º lugar. E já acabou. Basta só um pouquinho aqui e a gente já faz a curva. Agora ele tenta roubar essa massa desse amiguinho aqui. Galera, eu tô muito feliz, velho. Eu recebi a placa de 100 mil inscritos. Quem diria? A Booty Gamer conseguiu 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz com isso. E eu só tenho a agradecer vocês. Ela tá aqui, ó. Do lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu tô colocando ela atrás do vídeo. Todo vídeo. Eu tô muito feliz com ela. Muito feliz mesmo. Muito feliz, cara. O que é isso, cara? Salve que esse cara aqui tá me estorvando aqui, ó. Olha lá. Vou circular esse daqui também. Você não, cara. Eu não quero circular. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuindo o tamanho deles aqui, ó. Diminuindo eles aqui. Tô em 10º lugar. Representando aí a tag AB. E eu vou matar esse amiguinho aqui. E eu vou matar. Toma cuidado. Tá dando um lag do... Nossa! Ah, melhor não, hein. Velho, eu tô muito empurralado aqui. Caraca, velho. Tá dando um lag do caramba. Deixa eu pegar essa poção de velocidade. E sair vazado desse lugar aqui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O cara caiu na minha tré. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Tá achando que é rápido. Mano, demais, galera. Boa demais. Tô fazendo altos jogados aqui que nem eu tô acreditando. Tô em oitavo lugar. Um milhão e oitocentos mil pontos. Sabe aqui, cara. Tá difícil crescer. Tá difícil pegar poções pra conseguir pegar um monte de massa. Ficar gigantesco. Ih, rapaz. É eu isso aqui? É, que susto, velho. Deixa eu pegar toda essa massa aqui antes que ela suma. Mais massa. Bora pegar. Nossa, velho. Mido, cara. Quase que eu bati. Ih, agora lascou aqui, mano. Tem que passar aqui no meio. Caraca, velho. Caraca, velho. Ó, um AB. Um AB tá me ajudando ali. Boa, AB, velho. Por muito pouco. Não, AB. Sai daqui, velho. Tem que ajudar eu, não o amiguinho ali. Poxa, velho. Ó, AB deu de cara ali. Ah, moleque. Nossa, quase que eu morri. Nossa, velho. Essa gameplay aqui não tá sendo nem de pontos. Tá sendo uma gameplay... De jogadas, mano. Jogadas. Tô fazendo altas jogadas. Os caras aqui vão matar. Estão tentando me matar aqui, ó. Mano, esses caras aqui chatos pra caramba, hein. O amiguinho ali vai se lascar ali, ó. O amiguinho aqui vai se ferrar aqui, ó. Calma aí, meu amigo. Deixa eu só pegar uma poção de velocidade pra você ver o que vai acontecer com você aqui, cara. Só não pode acabar meu corpo. Morri. Galera, isso aqui foi uma gameplay de altas jogadas. Não consegui tantos pontos. Só que eu consegui matar um monte de gigantesca. Depois aqui no final dei uma vacilada e acabei morrendo. Eu ia... Ah, mano. Não sabia que ia acabar tão rápido a minha cauda assim. Galera, seguinte. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Me siga nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí